Tem coisas que a gente demora a reparar como constroem, reforçam a ideia de racismo. Vocês se lembram de Tarzan? Pois foi um personagem escrito por um americano em 1912, por 25 livros, dezenas de filmes feitos entre 1918 e 2016. Lembram da história? De um menino branco, criado por macacos, que ainda assim era mais forte, mais esperto do que todos os negros ao redor. Sério, como é que o absurdo desse fez tanto sucesso? Para falar da história do racismo, o show, no Brasil, nós temos que falar também da história da economia do Brasil, da história política do Brasil. A grande pergunta é o que nós somos dentro desse mundo moderno? E aí surge o discurso que depois vai ser lido e vai ser apelidado de democracia racial no Brasil. Nós temos um discurso diferente nos anos 60, que é um discurso que já está influenciado, primeiro, pela discussão sobre desenvolvimento, um discurso contra o colonialismo, que começa na África. Sim, a libertação dos países da África é exatamente naquele momento. Os anos 60 é a década da libertação dos países da África. Isso chega no Brasil. É a época também que nos Estados Unidos começa, de maneira muito forte, os movimentos pelos direitos civis. E olha que interessante, o senhor. Você percebe que, olha a diferença, o movimento pelos direitos civis. O que os negros estão reivindicando? Direitos civis. Eles querem ser incorporados àquela sociedade, ao estado de bem-estar social que nasce no pós-guerra. Você veja que até a forma dos grandes líderes se vestirem, é uma forma que lembra o quê? É o pai da família. Sim. É o pastor. Sim. O Martin Luther King. É o homem que você pode confiar. Pegando o Malcolm X. Sim, claro. Medgar Evers, né? Todos os grandes líderes são homens, são aqueles sujeitos que representam, né? Que representam essa ideia do líder que é o pai, que é o sujeito que vai levar à frente. O que se tenta esconder embaixo do tapete é que o racismo, primeiro, o racismo é política e por ser político, o racismo é conflito. Então, não existe debate racial, não existe falar de racismo, luta contra o racismo que não seja no campo do conflito. Conflitos, inclusive, que vão desde debate e chegam às raias da luta armada mesmo, né? Como aconteceu na África do Sul, como aconteceu também nos Estados Unidos, de certa maneira, como também aconteceu no Brasil. Não podemos deixar de pensar, se a gente pensar desde a luta da escravidão, né? Mas também os movimentos mais contemporâneos, eles passam por conflitos, mesmo que são conflitos que envolvem um certo grau de violência. Por isso, Ushua, e aí a tua pergunta. Boa tarde, Marcos Vermelho. Muito importante, muito interessante. O Brasil está sendo olhado pelo mundo inteiro, como sempre foi observado, inclusive com algumas interpretações equivocadas nos anos 50, de que o Brasil seria um paraíso racial, algo que foi desmontado pelas pesquisas do Florestan Fernandes, do Roger Bastido, que o Brasil não é nada disso, mas nós somos um lugar a ser observado. Primeiro, uma população majoritariamente negra, segunda do mundo fora da África, né? Assim, só pede para a Nigéria, né? Em termos absolutos. Nós somos um país que, enfim, de profundas desigualdades, mas de grandes potencialidades também. Nós somos um país com dimensões continentais, o que significa que nós temos também dinâmicas raciais distintas dentro do próprio país, e eu diria para você o seguinte, não existe nem um projeto, isso é impossível, nem um projeto que possa pensar o Brasil como um país desenvolvido, e aí nós podemos entrar em uma discussão sobre o que é esse desenvolvimento, mas não existe possibilidade sem que a população negra no Brasil seja tratada de uma outra forma, sem que a questão racial não seja tratada de maneira séria pelos governos. Pobreza e racismo não são a mesma coisa, mas não se pode compreender um sem compreender o outro. E desespero e desolestidade andam muitas vezes juntos. É caso de polícia? Só de polícia? A violência da repressão, a frequência com que uma prisão vira uma execução, uma condenação sumária, uma pena de morte por delitos menores, atesta no Brasil, nos Estados Unidos, em tantos lugares que a cor da pele define a rapidez de um gatilho. Você fica imaginando, Shoa, o que é o sofrimento de uma mãe que tem um filho preto, o medo que essa mãe tem, o medo, o medo profundo. Você sabe que, uma coisa muito pessoal aqui, né? Eu acabei de ter uma filha, uma menina, uma mulher preta e eu tenho muitos medos, né? Mas eu teria muito medo, muito receio e não medo do meu filho, da minha filha, não é nada disso, do que eles são, mas do mundo que vai recebê-lo, sabe? Sim, imagina a mãe de um menino preto, assim, o medo, o sofrimento. Eu já vi, Shoa, eu vi uma cena que eu nunca mais vou esquecer. Uma mãe em torno do corpo do filho, com a carteira de trabalho do filho, dizendo, meu filho não é bandido, meu filho não é bandido, e aquelas redes de televisão filmando, e ela com sangue nas mãos, assim, meu filho não é bandido. Cara, isso, assim, isso é um país que é inviável, um país que permite uma coisa dessa, é inviável. Aí a tua pergunta, o que a gente faz? Olha, Shoa, eu acho assim, nós temos a ciência tão desprezada no país nos últimos anos, ela nos muniu, nos municiou, na verdade, de uma série de alternativas sobre o que fazer. O nosso problema não é saber o que fazer, falta de... Nós sabemos o que tem que fazer. Há muitos anos, nós estamos estudando isso, o problema é que nós precisamos fazer. Agora você falou, nós encontramos uma barreira ideológica. Aí eu digo com todas as letras, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ele não tem vergonha, muito pelo contrário, tem muito orgulho de assumir um papel histórico que cabe a todos os defensores dos direitos humanos. Nós temos que entrar numa luta ideológica, entrar numa batalha ideológica. Nós temos que falar, nós temos que dizer... Obrigado, Daniel, os poucos são melhores pelo engajamento, viu? O governo tem que dizer, todos os dirigentes políticos têm que dizer, nós precisamos fazer um enfrentamento disso, porque, veja, é papel do Estado, do governo, preparar o povo. Nós temos que preparar. O povo é histórico. E a gente, assim, não é que dizer ao povo o que tem que fazer. Nós precisamos entrar... Nós precisamos mostrar o seguinte, o povo, ele tem que ser parte das políticas que nós estamos desenvolvendo e, para nós, temos que fazer um debate. Nós temos esse papel. A gente não tem dúvida em dizer, veja, se alguém chegar para um dirigente de educação, seja um ministro, seja um secretário, eles vão ter dúvida em dizer o seguinte, olha, o papel do Estado é educar a população. É, ou seja, nós temos aqui o que nós temos que é importante, que as pessoas precisam aprender, precisam estudar para que a sociedade melhore. Por que a gente não faz a mesma coisa em relação aos direitos humanos? Sim, claro. O problema de séculos, o racismo é uma das questões mais graves da humanidade. A escravidão contribuiu muito para a construção de uma maneira de pensar, de tratar e destratar pessoas. Como a pobreza, o racismo tem no Brasil e no mundo uma cor. E o desemprego crescente por causa da globalização e da tecnologia agrava o problema. Ter um trabalho, um ganha-pão, é considerado em muitos países como parte dos direitos humanos básicos. A falta de emprego, principalmente para os homens, está ligada a quadros de depressão e a violência. As pessoas precisam ser educadas para se indignar. A gente precisa chegar num ponto em que ser racista seja uma coisa inaceitável e que a gente vê uma criança num farol, uma mãe que tem um filho assassinado. Isso tem que ser inaceitável para nós. Sabe qual é o problema? É porque isso é aceitável. A gente aceita uma mãe que perdeu um filho, seja um filho trabalhador, seja um filho envolvido. A mãe de um policial, seja, essas pessoas, a gente precisa ficar indignado, a gente precisa abraçar essas pessoas. Porque, veja, isso acho que envolve um aspecto educacional, mas envolve um aspecto de preparar o Estado brasileiro. O senhor tem dito isso sempre. Todas as minhas entrevistas, quem está comigo tem entrevista. Obrigado, Jorge Gomes. Duas coisas. Política de direitos humanos tem que ser política de cuidado. Obrigado, Lúcia Sena. Eu sou o negro amóvel do Brasil, mas me sigo mais seguro aqui. Você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. Entendeu? E cuidar. E outra, toda a política de direitos humanos e o Estado, de uma maneira geral, tem que ajudar o povo brasileiro a se organizar. Porque o Estado brasileiro é um Estado que desorganiza o povo brasileiro historicamente. Existe uma série de iniciativas, o povo brasileiro está vivo, muitas vezes apesar do Estado. Então, as pessoas se organizam, criam organizações, criam tecnologia. de resistência, pessoas na favela, as periferias. A gente precisava ajudar e aprender com essas pessoas. Porque você falou de educação, mas nós políticos, e hoje somos políticos, a gente precisa se educar também. Porque não é possível. Nós precisamos nos educar, aprender com as pessoas. Eu acho que esse é um processo. Então, a sua pergunta é o que a gente faz? A gente tem que fazer. A gente tem que ter a coragem de enfrentar isso aí. Precisamos falar a todo momento, inclusive debater com quem fala isso e mostrar para as pessoas como essas pessoas são equivocadas ou estão de má fé ou são pessoas que querem enganar o povo para fazer com que certos privilégios que o Brasil historicamente tem rendido a certos grupos, que eles são sustentados por esse discurso contra os direitos humanos. Assim como o Brasil no mundo, outros países também ajudam mais diretamente os seus pobres. Aqui na África do Sul, é uma pensão, tipo um Bolsa Família, para idosos, deficientes físicos, mães e crianças. Ironicamente, até com uma certa crueldade, os adultos mais jovens, homens e mulheres, que estariam no auge da sua força de trabalho, têm que ficar em casa também dependendo desse dinheiro. A professora Jaqueline da cidade do Carlito, né? Porque eles não encontram trabalho. Mais de metade deles não tem emprego aqui. Isso gera muita raiva e muita frustração. Criar empregos ainda é um dos grandes desafios de qualquer país. Muito bom o programa, hein, gente? A gente vai exibir os programas do show aqui, porque são muito interessantes aqui. Peço até desculpas por ter demorado para assistir. Vamos lá, 170 curtidas. Vamos mandar aí para todo mundo poder acompanhar. Obrigado aí a todos. É isso, meus queridos e minhas queridas. Vamos terminando aqui a exibição do programa. Ó, é isso aí. Tá bom. Obrigado.